Bom, funcionou. Tecnologia é um negócio meio esquisito, foi mal. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Por curiosidade, antes da gente começar, quantos de vocês trabalham com alguma coisa na parte de Machine Learning? Tá. Ok. Quantos de vocês trabalham com segurança? Legal, gostei. Achei positivo. Valeu. E quantos de vocês trabalham com os dois ao mesmo tempo? Tá. Eu também contabilizo, vamos lá. Sejam bem-vindos, a gente vai abordar hoje uma questão que é justamente o Machine Learning com a segurança. Então, eu não vou ensinar vocês a desenvolver um algoritmo ou como faz para invadir. O negócio é realmente a intersecção dos dois. E considerando o tempo, o espaço que a gente tem aqui hoje, vai ser uma coisa um pouquinho mais teórica. O que eu quero dizer, assim, quando finalizar ou no meio, vocês são extremamente bem-vindos a terem dúvidas, a trazer pontos de vocês. É uma coisa mais colaborativa. Por favor, assistam-se todos bem à vontade para tanto. Tá todo mundo me ouvindo? Beleza. Então, o nosso outline hoje é entender primeiro quais são os problemas resolvidos com o Machine Learning. Isso é mais para o pessoal que não tem tanta proximidade com a área. O que é Machine Learning, de fato, em linhas gerais. A gente vai trabalhar com o adversário Machine Learning, que é onde eu realmente quero chegar. Algumas defesas baseadas dentro da segurança da informação. E, por fim, lá no finalzinho, uma coisa sobre como também tirar vantagem dessa questão da falha de segurança. Essa sou eu. Meu nome é Sofia. Eu sou estudante de Engenharia da Informação pela Federal da BC. Eu faço algumas outras coisas também. Sou cientista de dados. E, em geral, eu acabo roubando senha das pessoas nas minhas horas vagas. Eu comecei na área da segurança e depois que eu vim para, na verdade, mais para a área de ciência de dados. E, talvez, eu sou um robô. Nunca consegui passar nesse teste sem ter que quebrar o CAPTCHA. Então, vamos lá. Quais são os problemas resolvidos por Machine Learning? Vamos tirar um pouco aquela questão de problema resolvido por, sei lá, ah, porque agora a inteligência artificial, porque sempre que você põe no PowerPoint, é inteligência artificial. Isso é Machine Learning no código. Ah, porque a inteligência artificial vai destruir, sei lá, o ser humano. O médico vai perder o espaço porque o Machine Learning vai resolver. Legal. Mas vamos para um pouquinho mais próximo da nossa realidade, cidadãos comuns, meros cidadãos. A gente tem análise financeira com isso. A gente tem meta-reurística, que é uma parte de problemas NP. A gente tem pensamento de linguagem natural ou numa tradução bem melhor. Tudo que a gente acha legal, possivelmente, tem um pouquinho de Machine Learning. A gente tem um sistema de recomendação, Netflix, da Amazon. Tem um sistema que é só para o Machine Learning. Análise do banco. Você foi lá, foi abrir a conta. Possivelmente, você foi tratado por um algoritmo desse. Carros autônomos, também. Chatbot, que está virando uma febre, também. Então, a partir do momento que a gente entende com algumas aplicações básicas na nossa vida, a gente consegue abordar um pouquinho melhor o que é, de fato, Machine Learning. Eu prefiro ver o Machine Learning de uma forma um pouquinho mais touchable, mais próxima da realidade. Não gosto de comparar homens e máquinas, mas quando você faz esse tipo de ponte, fica um pouco mais fácil de você entender o funcionamento. Então, a gente pode entender que a inteligência artificial é um ramo que permite os computadores replicarem comportamentos de aprendizado e todo aprendizado precisa de um conhecimento. Ou então, se você, enquanto ser humano, se a gente for fazer, você é um ser humano que não sabe nada, você tem uma coisa chamada, filosoficamente, de tabula rasa, que é um espaço vazio, e a partir das coisas inseridas nessa tabula rasa, você vai aprendendo a executar alguma função ou gostar de algo ou desgostar de algo. Eu trago aqui três aprendizados maiores, o aprendizado supervisionado, o não supervisionado e o por reforço. O supervisionado é aquele que a gente tem uma pergunta e a gente, normalmente, já sabe a resposta, a gente espera uma resposta. Voltamos, por exemplo, para o caso de algoritmos de banco. A minha pergunta é, eu posso contratar um empréstimo? A minha resposta é, sim e não. Eu sei disso a partir da quantidade de dados que foram inseridos anteriormente, que classificam que uma pessoa que paga contas, adequadamente, tem uma renda, pode ter um empréstimo e a pessoa que não faz isso não pode ter um empréstimo. Ponto. Quando a gente trabalha com o aprendizado não supervisionado, a gente está lidando com uma coisa que, assim, a gente não sabe exatamente o que a gente está esperando, a gente não sabe qual é a resposta. E, de certa forma, a gente está esperando que a máquina descubra isso por nós. Traduções, análise de texto, por exemplo, quando a gente não sabe a autoria e a gente tenta descobrir de quem é a autoria é baseada em outros textos. Uma mineração de textos trabalharia com isso. E uma terceira categoria é que o aprendizado por reforço. Então, basicamente, você tem um... Vamos até explicar de uma maneira certa. Alguém conhece Pavlov Skinner? Aquela história do ratinho, que o ratinho, ele descobre que se ele for lá e abaixar a barra, ele vai receber comida. O cachorro, ele descobre que se ele fizer tal ato, ele recebe uma recompensa. Ou então, aquela brincadeira dos macacos que vão levando choque na hora de pegar uma banana e depois eles estão... Eles não levam mais o choque, mas eles continuam com medo de ir para um determinado local. O aprendizado por reforço, ele trabalha muito com essa questão de você ir lá e falar um feedback de sim e não. Seria como uma intersecção dos dois aprendizados anteriores. Você, de certa forma, sabe qual que é a resposta, mas você precisa descobrir como vai ser o caminho da máquina para chegar naquilo. Alguns exemplos de aplicações que a gente tem. Então, o marketing, normalmente, a gente utiliza o direcionado, o supervisionado. Jogos, onde a máquina precisa descobrir como faz o jogo, como se joga, quais são as técnicas. A gente tem o aprendizado não supervisionado e o carro autônomo, que a gente vai por uma brincadeira de tentativa e erro. A gente entra no aprendizado por reforço. Vocês vão sentir que, ao longo dessa apresentação, a gente trabalha mais diretoriamente com o aprendizado supervisionado e, eventualmente, com o não supervisionado. Vão ser os nossos principais por aqui. E, ok. A partir do momento que eu decidi qual que é o meu modelo, eu decidi o que eu preciso ou quero descobrir alguma coisa a partir disso, o que eu faço? Eu vou treinar, validar e testar o meu modelo. Então, eu treino. Então, voltando, lembrando que isso aqui é aprendizado supervisionado. Eu tenho um conjunto de dados. Crio o meu modelo. Passo esse conjunto de dados para que haja o treinamento. Eu faço uma validação de como está sendo feito o processo e, depois, eu testo com outro conjunto de dados ligados, mas não necessariamente os mesmos, e, na maioria das vezes, não, aos dados que são de treino. E tem uma brincadeira que é o no free lunch rule. Você não consegue criar um algoritmo, um modelo, se você não tiver um viés anterior, uma pergunta. Isso é uma coisa que eu coloquei aqui, é mais para a gente refletir um pouco sobre isso, que a gente precisa de um conhecimento prévio. De fato, faz sentido, para quando a gente fala de aprendizado supervisionado, mas ele também serve para ficar com uma reflexão para vocês sobre questões de vieses. Tipo, de você ter o dado e você já prejudicar desde o começo o seu modelo porque você escolheu determinados dados. Por exemplo, você selecionou que motoristas de ônibus são sempre homens e as pessoas que estão sempre cozinhando são sempre mulheres. Você já teria um problema de começo com o seu modelo. Então, a gente... Vamos supor que a gente está querendo descobrir sobre gatinhos e abóboras. A gente tem o training data. Então, a gente tem algumas circunstâncias de gatinhos pretos com abóboras. E a gente passa para o testing data, que seria uma abóbora em uma outra textura, em uma outra forma, e gatos de outra forma também. E assim funciona o nosso sistema. A gente insere o dado, avalia, faz a validação, avalia de novo, faz o teste e verifica se está tudo dando certo como a gente planejava. Se sim, ok. Se não, a gente vai e estuda de novo o modelo até entender o que está correndo de errado. E o que afeta a performance? Dados, como eu falei, dado limpo, quantidade de dados, se tem algum viés ou não no dado, se o dado veio prejudicado, se o dado tem um overfitting. Às vezes o modelo está lindo, está maravilhoso. Mas por quê? Porque você foi e escolheu só os dados perfeitamente encaixáveis naquela situação. E você não está trabalhando com uma variável de coisas imprevisíveis. O treinamento, isso equivale, no caso, por exemplo, de aprendizado de reforço. Você está dando o feedback certo para o resultado? O carro, por exemplo, autônomo, está lá entre decidir bater na parede ou atropelar uma família. Ok, julgamento moral. Mas você está dando o feedback que seria mais adaptável à situação? O algoritmo, está devidamente ajustado? Os valores estão certos? O peso de cada variável está correto? Você escolheu o modelo certo? Você foi e resolveu uma questão de X com Y? E o desenvolvedor? Você tem viés, você tem conhecimento inicial? Como você lidou com o design do algoritmo? E também, o que é modelo e o que é algoritmo? E o algoritmo a gente entende como a abordagem que a gente vai pegar. Vocês vão ver exatamente algumas abordagens daqui a pouco. O modelo é onde você vai inserir essa abordagem. Eu trouxe aqui algumas abordagens bem comuns. Principalmente, são as minhas favoritas. Então, a gente tem árvore de decisão. Todo mundo, eu acho que já deve ter visto aquela arvorezinha que tem um começo e você vai ligando os pontinhos e vendo o que pode acontecer ou não. É um modelo, é uma abordagem. O clustering, que você vai separando pelas igualdades de uma forma em linhas gerais. Máquina de vetores de suporte, que é a minha favorita. Envolve classificação, regressão, algumas funções polinomiais. E a gente consegue lidar muito com o texto a partir disso. E Navy Base, que é uma abordagem mais baiesiana, que é um pouquinho mais próxima da estatística mesmo, de fato. Então, a inferência baiesiana de, por exemplo, uma pessoa tem 90% de chance de ter uma determinada doença. Mas a pessoa faz parte de qual grupo? Aí você descobre que, na verdade, não é 90%. Ela teria 10%. Então, é um outro tipo de diferença que é bem curioso, que a gente, enquanto você normando, a gente faz mentalmente o Navy Base sem perceber. E dito isso, como a gente vai iludir a Machine Learning, de fato? Todo mundo aqui dirige? Ou a maioria? Certo. Todo mundo aqui usaria um carro autônomo? Tem alguém que teria medo de andar de carro autônomo? Ok. Tem alguém aqui. Beleza. Todo mundo vai confiar, Velnesse? E se você tivesse que parar e, de repente, acontecesse isso, vocês continuariam na mesma confiança de usar o carro, no fim das contas? Então, a gente sempre acha, né, que, tipo, ah, porque o sistema é maravilhoso, o sistema vai mudar o mundo. E, na verdade, a gente, meia-noite, descobre que não, que ele não consegue nem diferenciar o que é uma sombra do que é uma faixa de pedestre. E isso é um problema sério. Todo mundo concorda que Panda é igual a Panda? Tem alguma diferença de um Panda para o outro? Talvez o ajuste está um pouquinho torto, mas isso não conta. A gente tem, praticamente, 58%, isso aqui é um Panda, quando a gente coloca no modelo. Mas, quando a gente coloca um ruído por esteganografia, ou seja, a gente tem lá os pixels, cada pontinho na imagem do Panda está, vamos supor, que está com um número de pixels. Então, imagine um tabuleiro. Então, no A1, pontinho 1, é um formato. No B4, um outro pontinho. Quando a máquina lê toda essa estrutura, ela entende o que é um Panda pelos pontos, não pela imagem do Panda em si. Mas, se você coloca um ruído por baixo, ele vai entender que não é mais um Panda. Você teve um deslocamento dos pixels e Pan. Ele vai lá que é um gibão. É quase um Panda, um gibão, claramente, como vocês podem perceber. Então, a gente entra numa primeira categoria que eu trago para vocês de adversário machine learning e que, de longe, é a minha favorita. Que é justamente quando a gente trabalha com questões visuais. a gente não está preparado, às vezes, para fazer o treinamento adequado. Essa é a verdade. Então, a gente tem, por exemplo, para treinar um carro autônomo, voltando no exemplo anterior, a gente tem que trabalhar com várias condições físicas. Então, uma placa de pare não é só uma placa de pare. Você tem que pegar várias posições. E se tiver um desenho lá no meio? E se eu sei que passa um carro autônomo ali e eu passo uma violação física? Eu sei que aquilo vai ser lido como uma outra forma, como uma placa de acelera 45 km por hora e vire o carro com tudo. Se eu tenho um limite físico da leitura de cores, por exemplo, ou de pixels, como aquele cachorro fofinho que você não consegue exatamente saber onde ele começa e onde ele termina. Você só vê os pontinhos ali da carinha dele e um monte de fluffings do pelo dele. Como você lida com reprodução de cor? Que você espera que seja de uma categoria e quando você fotografa é de outra e alguém viu e é uma outra cor e você está criando o seu modelo para entender só um conjunto de espectro de cores. E a modificação de background é justamente a questão do pixel. E se eu vou lá e eu modifico uma pixelização que já está sendo lida de uma forma e passa a ser vista de outra? Então a gente começa a ver aqui um problema mas está bom. A gente pensa assim, ok, os autônomos estão longes e ainda não é muito minha realidade. Outra aplicação comum também que a gente tem para machine learning é o filtro de spam. A gente usa a abordagem do Navy Base que foi a inferência que a gente falou há pouco. E eu trouxe de uma forma um pouquinho mais simplificada. Vamos pensar que cada palavra que é lida em um e-mail ela é considerada como uma pontuação. Então basicamente quando eu recebo uma publicação de empréstimos sem juros do banco vestido que é um contraponto com aquele banco que fica nu e ele fala que empréstimo vale um ponto juros é um ponto e o ponto de exclamação com aquela força é 0.25 cada um. eu descubro que dá 2.5 mas o meu limite de que um texto é ou não spam é 1.0 então ele vai entender que é spam. A partir do momento que eu entendo o funcionamento do modelo que eu consigo perceber quais são as palavras que causam peso ou como eu consigo fazer uma contagem ao contrário eu posso continuar mandando spam só coloco termos de confiança por exemplo meu nome ele passa a ser entendido como um redutor dos pesos que são de spam e dá 0 e aí meu nome vai e passa eu recebo um e-mail de spam isso é extremamente simplório parece nossa que coisa boba e é na verdade adversário machine learning é muito mais próximo de coisas muito muito pequenas do que a gente imagina um outro exemplo de adversário machine learning que vocês eventualmente devem ter passado alguém já emprestou conta de netflix? você emprestou para algum amigo e o amigo você só assiste filme de ação e o seu amigo estava com problema com a namorada com o namorado começou a assistir um monte de 500 dias com ela e você vai ficar para sempre recebendo um monte de programação romântica que não era do seu que você esperava logicamente eu espero que seu amigo não tenha feito isso de zoeira contigo mas é uma forma de você ir lá e burlar o classificador qual que é o limite do classificador de perceber que foi um filme eventual que você assistiu eu sempre assisti a ação em que eu assistia um romance ou a partir de que momento ele só está aspas desregulado para conceber que qualquer tipo de mudança de padrão de comportamento é para ser aderida dentro do modelo e esse é o clássico da Tay que foi justamente uma interação com várias pessoas e as pessoas começaram a falar coisas não muito legais como eu sou uma pessoa legal mas eu odeio todo mundo e a máquina foi lá e aprendeu que ela simplesmente poderia odiar todo mundo isso também é um exemplo simples de adversário machine learning ocorreu você não tinha um filtro você não estava preparado para isso o seu modelo não estava preparado e você recebeu uma modificação meio pesada dessa e dito isso o que a gente percebe até agora que muitos dos ataques de adversário machine learning são muito simples são coisas que a gente consegue evitar a partir do momento que a gente tem a concepção do modelo a gente tem a concepção de como a gente vai organizar os dados mas no fundo a gente acaba não tendo quando a gente trabalha com a segurança do modelo a gente tem que entender que é uma segunda camada de segurança a primeira camada continua sendo a galera que faz o pen test a galera que vai lá e protege o banco de dados a galera que vai fechando as portas realmente esse primeiro bloco a gente não é assim vamos criar um modelo super seguro e dane-se o resto não é assim a gente precisa desse pessoal mas tinha a segunda camada que cabe muito mais a quem desenvolve os modelos do que o pessoal da segurança em si que é pensar se ocorrer algum ataque então a primeira pergunta que eu fiz para vocês quando vocês sentaram aqui era quem que era de time de segurança e quem que era de time de dados teve quem levantou a mão para um teve quem levantou para outro e ninguém levantou a mão para os dois e isso é um legítimo problema porque normalmente a pessoa de dados está no departamento da empresa e a pessoa de segurança está lá no porão com o super moletom no rosto fechado brincadeira então assim quando foi a última vez que vocês viram esses dois grupos trabalharem juntos e essa é a primeira coisa que eu queria falar a primeira coisa antes de trabalhar com o modelo é você trazer junto o pensamento de segurança junto com o pessoal de ciência de dados para quem trabalha com segurança isso aqui deve ser bem conhecido alguém conhece isso aqui? alguém trabalha com segurança? o CyberQChain foi desenvolvido pela Lockheed Martin em 2011 e aborda como funciona um ataque um ataque de segurança comum malware progens ou então uma invasão mesmo de alguém não bem direcionado e o exemplo que eu vou dar para vocês agora para vocês entenderem como funciona esse sistema de segurança ou a CyberQChain é justamente com malwares então a gente vai voltar lá para 2000 todo mundo está na emulha e está indo baixar uma musiquinha beleza? então a gente tem a primeira coisa que é Reconance que é seleção do alvo o que é selecionar o alvo? é você que está ali baixando música ilegal eu vou desenvolver no Weaponization qual que é a minha arma? qual que é a falha da pessoa que está sendo atacada? o que eu preciso colocar ali para atacar e como vai ser a forma de eu entregar? aí a gente vai para o Deliver que é a transmissão da arma para o alvo ou seja você baixou lá a musiquinha da sua época dos anos 2000 ela veio lá com um malware e você tem a primeira parte do pré-ataque eu reconheci meu alvo fiz o sistema que vai atacá-lo e eu entreguei a partir do momento que está lá dentro tem o ataque eu consigo fazer as medidas que eu preciso eu consigo explorar ver quais são as vulnerabilidades que tem lá dentro às vezes eu entrego algum programa malicioso que não tem funcionalidade para nenhuma para você por exemplo coisas desenvolvidas para rodar em Windows e você vai lá e tem um Linux bullshit e você tem a instalação que é quando o malware finalmente encontra o espaço dele vai e se aloca se tudo positivo então pós-ataque a partir do momento que eu estou dentro da sua máquina eu decido o que fazer eu quero pegar seus dados e fotografar quero só disparar mensagens de eu te amo adoidado problema meu mas eu consigo fazer o que eu desejo essa estrutura ela é bem conhecida para o pessoal de segurança é uma maneira em linhas gerais de descrever como é feito um ataque e quando a gente pensa assim legal eu descrevi uma segurança toda justamente para um ataque comum e quando eu volto então para ataques de modelo a primeira coisa que eu vou me perguntar é qual modelo está sendo utilizado faz sentido eu fazer ter mais peso por exemplo para algo que analisa a imagem e eu vou lá e faço alguma coisa para eu prejudicar a letra ou então qual tipo de dado está sendo lido ou qual que é o peso qual que é a relevância qual que é o metadado daquilo o weaponization é justamente quando você vai e vai criar agora o contra modelo uma vez que eu entendi o modelo eu tenho que ir lá e pensar como eu vou atacá-lo eu trouxe a questão do SVM por exemplo eu sei que eu tenho que atacar um polinômio quais variáveis desse polinômio eu vou atacar então delivery por exemplo a gente volta na questão do carro autônomo eu descobri por onde a pessoa passa eu quero atacar aquele carro eu vou lá e danifico uma imagem ou então eu descubro que as fontes dos dados não são muito seguras elas são extremamente vulneráveis eu posso entrar lá e inserir dados de outras espécies ou por exemplo no caso tinha pandas e eu insiro panda com estergonografia por baixo e eu vou e prejudico a situação a partir do momento que eu tenho um ataque e agora eu consigo testar qual é o peso de cada dado dentro do modelo eu consigo realizar tanto a exploração que é ficar testando o modelo com diversos tipos de dados desculpa e o que se chama de instalação que está muito ligada à exploração no caso de machine learning que é justamente você destreinar o modelo a partir do momento que eu começo a testar muito o modelo eu já vou ter uma desregulagem dependendo do tipo de dado que eu inseri lá dentro então o pós-ataque a partir do momento que eu entendi tudo isso eu quero que o modelo agora simplesmente leia que todas as placas de pare são de 45 quilômetros eu consegui isso e vou ter essa replicação em cadeia agora que a gente passou pela kill chain o que mais dentro da segurança que a gente pode aplicar no machine learning os ataques eles seguem a mesma linha de ataque padrão de segurança a gente ainda tem o white box então por exemplo aqui entra muito a questão de engenharia social eu tenho um dev que fala para todo mundo qual que é o tipo do modelo que eu estou usando qual que é o peso qual que é o meu objetivo da onde eu pego o dado como que está guardado e eu tenho um black box que é muito mais simples eu simplesmente quero prejudicar ponto não sei o que que é não sei o que tem lá dentro mando um monte de coisa alguma coisa vai ter que funcionar o ataque não direcionado ele se relaciona muito com o black box então como eu não sei exatamente como atacar eu simplesmente mando qualquer coisa e o que sair para mim está bom de resultado e o direcionado ele vai estar um pouquinho mais casado com o white box eu vou ter precisar de ter uma perícia em cima do modelo entender o meu objetivo inicial e o meu objetivo final o ataque digital e o ataque físico estão muito ligados também a como vai ser feito o ataque eu falei muito do ataque físico por exemplo com a placa de pare mas a partir do momento que eu tenho acesso aonde estão os dados guardados ou onde está o repositório do modelo eu vou lá e altero o valor ou o peso ou eu altero o dado em si e ataque por inversão de modelo e estação de modelo eles trabalham mais com a questão da inferência posso desconhecer qual que é a estrutura do modelo posso desconhecer a estrutura dos dados mas eu vou lá entro e começo a jogar uma query e descubro por exemplo que muitos dados são relacionados a mulheres e aí eu jogo uma outra query e descubro que muitos dados são relacionados por exemplo a altura e descubro mas alguma coisa de academia e eu tento deduzir que aquilo na verdade é um modelo que está falando sobre planejamento fitness de algumas mulheres eu não sei não tenho certeza mas a partir de algumas queries que eu tentei eu vou lá e tenho uma descoberta mais ou menos do que pode ser a inferência e do que pode acontecer com aquilo por exemplo esse todo conjunto pode ser um dado para vender produto Herbalife exemplo para esses tipos de mulheres que tem mais tendência a comprar esse tipo de produto exemplo e envenenamento e evasão que são dois pontos-chave nesse tipo de criação o envenenamento eu vou na questão mais da parte do treinamento eu vou lá atacar para fazer a influência na parte do treinamento eu pego os dados insiro eles modifico e o dado fica pior o modelo vai ficar pior porque eu estou prejudicando desde o começo e na evasão é na fase de testes é quando o modelo está treinando adequadamente mas eu quero desvalidar tudo aquilo que está saindo então no envenenamento eu vou prejudicar aqui então qualquer saída dele vai ser adequada e na evasão eu corro o risco de validar falsos positivos o meu trabalho é totalmente distinto e dito isso parece tudo bem ok então vamos lá vamos criar modelos que não vão passar nada vão ser realmente seguros e não vai ter resultado negativo nenhum tem o que se chamar da generativa adversarial network que é justamente quando você coloca duas redes neurais para competir então você tem uma rede neuronal tentando enganar a outra uma delas é a generator e a outra a discriminator a generator ela vai e cria uma situação ou ela pega um modelo e vai criando várias situações em cima disso e a discriminator vai tentando julgar o que é válido e o que não é então é basicamente a tentativa de uma enganar a outra alguém aqui fez aquele teste do facebook para tentar envelhecer a imagem e tudo mais parecer mais velho alguém fez ainda bem não obrigada alguém viu uma notícia porque a inteligência artificial pintou um quadro e tudo mais essa notícia foi feita com GAN então basicamente você foi lá você tinha uma rede neural que foi enganando a outra até parecer algo factível que um ser humano tenha criado eu gosto de ver muito quando você vê disputas de modelo como um jogo de soma zero então você tem uma disputa de um modelo com outro e se você só vai ganhar e o outro vai perder e a partir de quando você essa perda essa vitória e derrota você tem um entendimento que alguma coisa realmente foi gerada e adequada alguma coisa que um ser humano teria criado ou então por exemplo alguma coisa que seja factível para um modelo que está estruturado para entender que seres humanos tem olhos aqui nariz aqui boca aqui e não ao contrário esse aqui é o quadro que foi gerado com GAN então ele trabalhou com várias pinturas realistas ele foi tentando testando foram várias tentativas até que um momento que um dos modelos falou ok isso aqui parece que um ser humano faria ele não o que eu acho interessante é que ele não tem tanta perfeição ele não tem tá? se são perfeitos que é justamente algo muito mais próximo do ser humano eu pintei alguma coisa errada eu não fiz alguma coisa certa dito isso eu deixo aqui meus agradecimentos para vocês serem vindo eu agradeço a organização da Campus Party por ter aceitado o meu Call for Papers alguns agradecimentos para algumas pessoas para minha faculdade especial para minha mãe para o Tesso Caio e Camila agradeço vocês aqui ficam meus contatos para quem queira me procurar depois às vezes a pessoa tem vergonha de fazer pergunta agora mas se alguém tiver alguma dúvida também fiquem à vontade para fazê-lo agora para mim é isso gente obrigada obrigado Obrigado.